Estamos de volta aqui com o Comandante Cross. Ele está contando as histórias de piloto quando ele iniciou a vida dele. Mas antes de tudo, eu preciso que vocês vão lá. Não se esqueçam de dar o seu joinha na nossa entrevista que está sendo muito legal. Se inscreve no canal, você vai receber muita coisa boa. Não é isso mesmo, Sr. Dagoberto? É isso aí, Becari. E como é que começou, na verdade, o negócio? A gente parou, você fez um cumbosco e instrução, tá, tá, tá. O que você hoje faz para ajudar essa turma toda aí? É, como eu estava falando, depois dessa nova atualização do RH61, não precisava mais... Facilitou a vida da turma, como a gente falou antes. Então, o classe, então, não precisa ter um ground na escola. E com o Airecidade, onde eu fico, que é o Airecentro, uma garotada chegou lá e falou para mim assim, Cláudio, estamos precisando fazer um ground aí, mas, poxa, estamos desempregados, o pessoal que vai dar o endosso, que ele fala, um piloto que dá o ground e um piloto que avaliza o novo piloto, se ele está em condições ou não de ir a comando naquela máquina. Precisa ser instrutor de voo ou não? Olha, não é necessário ser instrutor. Basta ser um profissional que voe aquela máquina? Pegar um molde dos Estados Unidos, de outros países aqui da América do Sul também, que já tinham isso aí. Aí o pessoal me colocou, eu comecei a dar um ground específico para os colegas que estão nessa fase de desemprego. Eu já estou já na décima ou mais turmas aí formando e eu tenho essa instrução dentro do meu eu, porque é uma parte minha mesmo. Eu falo, tenho que passar aquilo que eu aprendi e que muita gente colaborou comigo, nem que seja... não é de graça. Eu tenho o prazer de dar instrução, tanto teórica como prática, isso está dentro de mim. Eu tenho o prazer de fazer isso aí, não é uma coisa que eu faço obrigatória. Então, o pessoal fala, pô, corta que o Croiss fala demais, então tem que dar um corte. Mas eu gosto de dar instrução, isso aí é uma coisa que está dentro do meu eu. Mas você gosta de conversar, isso é bom. Isso é muito joia. Você passa para as pessoas. E esse ensinamento, você faz ele teoricamente dentro de uma classe e também na prática? Sim, agora com esse novo endosso, eu faço tanto a parte teórica com uma parte prática e endosso as aeronaves que eu voo, que é o Esquilo, o Esquilo B4, que é o E-630, o Dauphin e a linha helicópteria francesa. E a linha italiana, você voa a Augusta, a Leonardo, os bels? Não, o Leonardo voei os três tipos, que é o pau, o grã e o granil. Mas os grãos que eu faço é mais da linha helicópteria, que é onde eu domino mais a parte técnica. Na verdade, onde você começou mesmo, de fato. Não, foi o meu berço, né? O seu berço. Você sabe que eu fiz um voo com o comandante, disse que... Lembra, comandante? É, no Verdinho. Sim, no Verdinho. Fizemos foto de terreno. Faz tempo pra caramba. 2004. 2004, olha isso aí. Comandante, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui. Troca de cueca. Teve muitas? Aquela pânica que você fala, e aí, e aí, e aí, e agora? Olha, eu tenho meu currículo, não posso falar que, infelizmente, cada acidente você aprende muito, eu tenho três acidentes. Três acidentes? É o primeiro, eu era tripulante, num bit T-18S, em Santos, 1º de janeiro de 1971, foi o meu primeiro acidente. Teve só um pobre mim no pé, mas tem de pouso. E o que aconteceu? Foi, na decolagem furamos o pneu, e no pouso com o pneu furado, ele é um aeronave que entra muito rápido na pista. No tocar, ele já deu o cavalo de pau. Eu, como eu estava em mecânico de voo, eu fui o único afetado, porque a trilícia, ela torceu onde estava o meu assento e onde eu tentei apoiar. Chegou a quebrar o pé, não? Não, ele só deu um 90 graus ali. Nada grave. E aí teve que fazer uma cirurgia, depois teve que fazer mais cinco para corrigir aquela primeira. Então, mas estava o trem de pouso aí. A cirurgia na rua? É. A primeira. E foi nessa... Mas não foi um acidente grave? Não, não. Foi um incidente? É, foi um acidente porque quando dá a perda total da aeronave, é um acidente. Ah, então foi feia a coisa. Na época. Depois, em 81, em setembro de 81, que foi o primeiro esquilo, Hotel Lima Quilo, a gente chamava Ex Quilo, foi uma pane de motor, depois nós viemos para os tripulantes também, e no flare, que é aquela manobra para ganhar a rotação, tinha uma valeta na frente, ao desviar, nós batemos e pilonamos a máquina. Você parou de cabeça para baixo? É, não de lado. De lado. E a outra foi... Mas deixa eu só te perguntar, calma lá, não fique nervoso. Vamos conversar um pouco aqui. Não, mas é rápido. Faz uma hora, né, querendo falar. A C.C. é rápido. Mas quando bate, você... Você lembra de alguma coisa? Olha, na realidade, acho que o aeronáutico já está treinado para... Para fazer um poso de fora. Para fazer umas piruetas. Senão o paciente soja, senão enjoa e passa mal. Mas uma pirueta e tal... Vou dar um parênteses. Eu capotei um carro e eu contei... Você gosta de capotar, né? Cinco, você viu, né? Cinco. Cinco vezes eu contei. Depois as outras, eu não sei. Mas dá para você contar, entendeu? Dá. Dá. Imagina o helicóptero. Quando você bateu, ele bateu de lado e aí quase só chacoalhou tudo. Ele bateu, ele bateu. Quando ele subiu a cauda, ele pilonou e caiu de lado, né? Caiu de lado, ele pilonou. É uma sensação amorosa, né? Olha, é tão rápido que você está naquela adrenalina, você quase não sente nada. O after, depois sim. Baixa temperatura, as coisas começam a... E sim, vem o sim, né? O sim, o sim. Começando aí, par de corpo que não doía, não é isso? É isso aí. Aí o outro foi comigo em comando, em 2000, vai fazer 19 anos. Eu tive uma perda de hidráulico no cheque para decolagem. Aí ele decolou sem o meu comando. Aí me jogou no sétimo andar. Sem hidráulico, ele virou do lado e veio colidir com o chão às passas. Nós estávamos, eu mais cinco passageiros, todos tiveram um arranhão. Graças a Deus. Isso foi aonde? Esse último foi na Libras, em Itajubá. Itajubá. Em 2000. Mas ele perdeu o hidráulico e aí saiu da sua... Como é que foi essa história? É a história... Porque fica pesado quando pega o hidráulico. É, aí o relatório final foi dito, né? Na realidade, como eu estava fazendo um voo para cliente, eu assumi porque eu estava fazendo um teste onde eu devia estar com a mão no coletivo, eu passo isso aí para todos os troendos agora, é isso aí. Eu tinha que tacar a mão para travar na hora dele subir. Como eu confiei na trava do coletivo e ela estava solta, no serviço anterior eu deixava ela solta, e eu confiei que ela estava presa, não estava. Aí o coletivo subiu e a máquina subiu, só que ela subiu e eu sem comando o pedal para manter. E tinha duas máquinas na frente, uma abastecendo, não queria ir de conta com aquela máquina abastecendo. Então, eu briguei com a máquina, mas ela tomou a atitude à direita, né? E batemos tranquilo. Aí, como a sua pergunta, quanto a pane, durante esses 20 e poucos anos que eu fiquei na Libras, foram da Cruzeiro até, mesmo grupo até Libras, foram 29 anos. Pane real tem muitas, porque nos ensaios você está buscando um ponto para você dizer se a máquina chega lá ou não. Se ela não chegar, você está preparado para aquele tipo de pane. Apagar o motor, falhar isso, falhar aquilo, está dentro do pacote, como se fosse um piloto de teste de um carro na pista de teste. E o piloto também está sujeito a isso o tempo todo, né? Mas você já é preparado para isso, você é condicionado, não só você. Você prepara a tripulação, vamos fazer a manobra tal. Então, vamos iniciar, milho 1, milho 2, milho 3, pá, aí faz. Então, se apagar, cada um sabe o que vai fazer dentro do cockpit, dentro da cabine. Se eu estou no comando, eu continuo no comando. Se eu estou de flight ou de piloto de segurança, eu vou fazer todas as partes de segurança, enquanto o outro só está pilotando. É o certo, né? Esse é o correto. Em ensaios em voos, as tripulações são bem treinadas, como elas são bem brifadas, que é uma reunião que você faz antes do voo, mas depois você faz tanto aquele voo, quando você sai, você já está na massa do sangue. Que legal, hein? Agora, uma pergunta, Croce. O helicóptero é uma ferramenta fantástica. Me diz uma coisa, você participou de algum resgate? Porque, por exemplo, quando teve o Joelma, o Andraus, que pegou fogo, enfim, vários edifícios, gente que desce da corredeira, gente que fica ilhado. Você já participou disso? Sim. Por exemplo... Agora também, né? Teve em Minas Gerais. Sim. Não igual, né? Na época, a mais recente, participei de 83 na enchente do Vale do Itajaí, onde nós ficamos em navegantes com a Força Armada, tudo. Nós estávamos com os helicópteros, a Helicóptero deu apoio, eu estava lá como tripulante. A última foi na enchente de 2000, em Itajubá, eu era o único tripulante. Eu voei 25 horas em cinco dias, levando médicos para os locais onde não tinha acesso, levando medicamentos, trabalhando direto com a defesa civil, resgatando pessoas que estavam passando mal para trazer para o hospital. Essa é a ferramenta de helicóptero, é isso que faz você gostar daquele aparelho, daquela aeronave, entendeu? Não estou querendo desfazer dos colegas nossos de avião, não, mas é uma ferramenta que quem já trabalhou sabe que não tem substituto. Todos têm seu valor, só que o helicóptero é algo mais, né? Não, ele é uma máquina projetada para isso, ele é um jipão, ele é uma aeronave super confortável para você fazer uma viagem de três, quatro horas que é super cansativo. Mas para você sair daqui para a fazenda e tal, e fazer essa missão de misericórdia, não tem igual. Você pode ver, nós temos um caso de Brumadinho agora, mensurável o número de aeronaves que deu apoio ali. Muito legal, né? Nossa Senhora. Muito legal. Eu me arrepio em falar isso aí. É muito triste por causa do que aconteceu, mas é muito legal o serviço. Uma coisa, o helicóptero e os bombeiros, né? Que deram um suor lascado para achar o pessoal. Agora acharam uma vítima há pouco tempo e o pessoal andando no barro gatinhando para poder achar as pessoas. Isso é muita coragem do ser humano, né? Nós estamos falando em calamidade e tal, mas se você for para o Nordeste, se você for para o Norte nosso, que é ali o Pará, Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, você vai ver o seguinte, não tem igual o helicóptero, porque lá ou é barco ou avião. Quando chega o helicóptero, aquilo é com que luxo, você chega aonde não tem pista. Você chega aonde na seca o barco não chega. Você chega naqueles rincões aonde não tem acesso à viatura, porque lá não tem condições, a barco, a nada. Aí que você vê realmente a ferramenta chamada helicóptero. Funciona muito. Ô, comandante, me diz uma coisa, essa gente nova que está começando aí, está engatinhando no helicóptero, como em qualquer profissão as pessoas engatinham, qual o conselho que você tem para dar para eles? É, eu tenho o prazer de trocar essa ideia com o pessoal que faz o ground comigo, o pessoal mais novo que voa comigo, principalmente para os meus filhos também, e sobrinhos, sobrinhos, netos que tem. Eu falo sempre, em qualquer profissão, você tem que fazer aquilo com amor. Se você está voando e você vai executar uma manobra, faça aquela manobra como você está fazendo para a tua namorada, para a tua amante, para a tua pessoa amada. Aquilo, você tem que tratar o passageiro como se fosse a sua pessoa amada. A sua família, né? A sua família. A tua missão tem que ser feita com amor. Se você está numa profissão que você não se identifica, saia dela. Cai fora. Na aviação, principalmente. Eu falo, olha, não vá para o voo com dúvida. Tira essa dúvida no solo para você não morrer com ela. Leia o manual. Leia o manual de voo. Tira dúvidas com os mais velhos. Tira as dúvidas com o profissional. Mas não tenha vergonha de perguntar, porque eu não tenho vergonha de chegar para o mais novo e falar assim, pô, não entendo isso aqui, você podia me explicar? Porque é melhor você pegar uma instrução aqui do que sair e morrer com ela em voo. Não dá para ter mais aquele negócio do cachecol branco, né? E hoje em dia eu chamo muita atenção da garotada nova, porque a tecnologia embarcada hoje tem muita facilidade. Então deixa a mente dos colegas novos preguiçosa. Você não pensa mais. Antigamente, para você fazer um voo, você tinha que sair relógio, tempo, carta, bússola e tal. Hoje você bota no celular, pô, já está tudo pronto. E a quatro rodas, lembra? De mapa, quatro rodas. Quatro rodas. Hoje você pega uma carta de navegação, o pessoal não sabe fazer uma navegação ponto a ponto. Tem que fazer isso aí. Hoje a tecnologia embarcada deixa o pessoal mais preguiçoso. Eu falo, não fique escravo da sua tecnologia. Seja usuário e gerente daquela tecnologia. É diferente você gerenciar e ser escravo. Porque o dia que ela apagar, você sabe o que vai fazer. Você viu o exemplo do colega nosso da Gol, que apagou tudo, né? Então é por aí. Então eu sempre passo isso para meus colegas nossos. Olha, seu livro de cabeceira é o seu manual de voo. Não vá pilotar com dúvida, porque você pode morrer com essa dúvida. E não vale a pena. E não vale a pena. Então você pergunta para quem está no sol. Ah, mas eu não vou perguntar que... Não, não tem orgulho. Porque você pode morrer com esse orgulho. E não vale a pena mesmo. E não vale a pena mesmo. É isso. Virar notícia não vale a pena. Não vale a pena. Tem alguém sempre te esperando em casa. Com certeza. Comando, obrigado pela sua participação. É uma satisfação imensa. E mais uma vez, Becari, eu tenho que falar que eu tenho uma estima muito grande pelo teu programa. Obrigado. Por trazer pessoas aqui que são ímpares, são ícones da aviação, trazendo esse fomento para nós, porque é um momento dessa... Nada como porta de hangar. Quem já foi de Aeroclube sabe que é porta de hangar. Não funciona isso. Ali você seca o pouso, seca a decolagem, ali fica... E ali é o momento de você falar de tudo. A afa. A afa. Aeroclube tem porta de hangar, afa e cachorro. Se não tiver isso, não era o clube. Fante, obrigado. Pessoal, fique com a gente. Dê o seu joinha, como eu já pedi. Seu like, sua inscrição. Obrigado, Octavio Colete e Miro, que estão aqui participando com a gente. Obrigado, Valdir Lopes, pela força que você me dá. E até a próxima, tá bom? Valeu. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.